Ó, chega mais, vou te mostrar como usar acordes quartais na prática. Então o primeiro passo é montar os acordes quartais. Acordes quartais são acordes formados por intervalos de quartas. Então eu sugiro você fazer isso no modo dórico. Ele é o que mais vai aparecer, o mais fácil de começar a usar isso aí. Então a gente vai pegar aqui Ré menor dórico. Então eu vou ter aqui a escala, né? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Eu vou montar acordes quartais com cada um desses graus. Então eu vou ter a quarta aqui, depois pego a quarta, pego a quarta e tenho o primeiro acorde quartal. Vou fazer isso em todos esses graus. As músicas mais simples para você começar a usar isso daí são músicas modais. Por exemplo, músicas que vão ficar bastante tempo num acorde ali parado. Um exemplo é Soul Act do Miles Davis, que você fica 16 compassos em Ré menor, depois tem 8 compassos em Mi bemol menor com sétima, depois você volta mais 8 compassos em Ré menor. E todos esses acordes do meu campo harmônico quartal... vão me representar com o acorde de Ré menor. E todos, de meio tom acima, né? Vão me representar com o Mi bemol menor com sétima. Mi bemol. Eu posso ir passeando, você vê, por todos os acordes. Compartilha com aquele seu amigo que adora um jazz modal e me segue, que aqui você é feliz. Então, eu vou passar aqui com o Mi formato. Obrigado.